Fiquei louco 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 As raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço E ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as, e as, países Eu balanço, eu balanço, eu balanço Me rega, mãe Me rega Me rega, mãe Me rega Come on, baby, come Uh, 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 uh Todos os discos I love you Uh, 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 uh Uh, uh, uh Vem me rega, mãe Vem me rega Uh, 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 uh Vem me rega, mãe É, vem me rega Todo sol do dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Me rega, mãe Vem me rega Vem me rega Uh, uh, uh Vem me rega, mãe Yeah Vem me rega E ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as, e as, e as, raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço Uh, 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 uh Yeah Oye Oye Na da da Uh 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 Gu A minha vida Eu amo Eu amo a minha vida A minha vida Eu amo Eu amo a minha vida Eu amo a minha vida Uh No campo de batalha cheira amor Seira a morte Seira a morte No campo de batalha amor se é mais forte No campo de batalha cheira a morte Será morte, será morte No campo de batalha a morte é mais forte Alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, enfim No campo de batalha cheira a morte Será morte, será morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte Será morte, será morte No campo de batalha a morte é mais forte Faz matar a quem nunca viu Faz matar a quem não te fez nada Faz morrer por nada Por nada que a derramar seu sangue Em favor de que, de que, nada E a família te espera Toda a família desespera Lágrimas nos olhos, tristeza na face O peito apertado Pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá No campo de batalha, enfim No campo de batalha cheira a morte Será morte, será morte Será morte, será morte No campo de batalha a morte é mais forte Será, será morte, será morte Será morte, será morte No campo de batalha a morte é mais forte E a família te espera Toda a família desespera Lágrimas nos olhos, tristeza na face O peito apertado, pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, enfim, não, não, não Oh, minha lágrima, meu Crazy, 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 crazy Oh, minha lágrima, meu Oh, minha lágrima, meu Oh, minha lágrima, meu Desproverá, por o rastamã Desproverá, oh, já Deus me assará Oh, já, já Deus me guardará Le, 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 le Desproverá, eu vou assar Oh, já Deus me assará Oh, já, já Deus me guardará Estroverá, eu não gostarão Estroverá, ojo Ele me assará, ojo Deus me matará Estroverá, ojo Estroverá, ojo Ele me assará, ojo Deus me matará Ojo Estroverá, 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 ojo Amém. 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 Sinto saudade de você, sinto saudade de você, meu eterno amor, eu gostaria de ficar com você um pouco mais, mas amanhã bem cedo eu tenho que partir, amanhã bem cedo eu tenho obrigações a cumprir. Eu gostaria de ficar com você um pouco mais, mas nossa cidade é tranquila, ela é morta demais, eu gostaria que ela fosse um pouco mais movimentada, que ela tivesse muitas pápricas cheias de jaminés. Menina sem falar, na cama que sempre vim tá leve, na cama que sempre vim tá leve. Ana Maria, meu bem, o nosso amor só no mês que vem. Ana Maria, meu bem, o nosso amor só no mês que vem. Eu lhe cuido as testações e tranquilizo nossos corações. Ana Maria, eu lhe cuido as testações e tranquilizo nossos corações. Ana Maria, Ana Maria, eu volto logo pra você. Manda Maria, manda Maria, eu volto logo pra você. Manda Maria, eu volto logo pra você. Manda Maria, eu volto logo pra você. Eu sei que ela seria poluída, mas em compensação seria mais tranquilo meu coração. Manda Maria, que sofre por ter que ficar mais tempo longe de você. Manda Maria, minha mãe do meu fim. Manda Maria, Santa Maria, meu bem, o nosso amor só no mês que vem. Ana Maria, meu bem, o nosso amor só não tem esse bem Ana Maria, Ana Maria, eu volto logo pra você Ana Maria, Ana Maria, eu volto logo Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria, eu volto logo pra você Ana Maria, Ana Maria, eu volto logo Ana Maria, oh Ana Maria, Ana Maria, oh Ana Maria, Ana Maria, eu volto logo Eu volto logo, eu volto logo Ana Maria Yeah! Resta mão pra você Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo teu medo já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava Que um dia Viesse Ser feliz assim E nem sonhava Que um dia Você viesse Me queresse Pois não havia Pois não havia Chance alguma De um dia Você ser minha Malandrinha Malandrinha Estou na rua Estás na minha Malandrinha Malandrinha Eu estou na rua Estás na minha Malandrinha Demorou Mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é bom Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Gostou uma vida Seu seu corpo barra Que um dia você ser minha Oh, é que é music É que é music É que é music Oh, é que é music 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 Seve por você Meu grande amor Amor Amor, meu amor Sempre foi você, meu grande amor Meu amor, meu amor Alô, meu amor Definitivamente, definitivamente Hey, Salvador Definitivamente, definitivamente Edson Gomes é a banda com de raça Define, define, define Define, define, define Define, define, define Define, define Define, 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 define Define, define, define Ando meio cansado, não desisto Por várias vezes parado no baile, mas desisto Acredito em tudo aquilo que faço E desisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço Ainda ontem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a força Ela escondeu sua bolsa Apertou a força A branca segurou a tua bolsa São cenas da minha cidade Uma doença da sociedade Cenas da minha cidade Uma doença talvez incurável E você aí como passa Você aí o que acha E você aí como passa Você aí o que acha É só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem é só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem é só para gente bonita São cenas da minha cidade Uma doença da minha cidade Uma doença da sociedade E você aí como passa Você aí o que acha E você aí como passa Você aí o que acha É só para gente bonita É só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem é só para gente bonita E você aí como passa Você aí como passa Você aí como passa Aquele que tem no espaço Amém. 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 De cair diante de um sentimento E agora, fala só de amor Todo mundo tem uma moleca Fala só de amor Todo mundo tem uma morrel Fala só de amor Agora todo mundo tem uma morrel Fala só de amor E eu também tenho meu apoio, né? Sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Mas já fala o ditado Tanto baixa até que dura Fala só de amor Todo mundo tem uma morrel Fala só de amor Todo mundo tem uma morrel Fala só de amor Agora todo mundo tem uma morrel Fala só de amor E eu também tenho meu apoio, né? Fala só de amor Todo mundo tem uma morrel Fala só de amor Todo mundo tem uma morrel Fala só de amor Agora todo mundo tem uma morrel Fala só de amor E eu também tenho meu amor E eu também tenho meu apoio, né? Todo mundo tem uma morrel E eu também tenho meu apoio, né? Sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é uma morrel Mas já fala o ditado Tanto baixa é de cura Fala só de amor Olha todo mundo tem o amor real Fala só de amor E eu também tenho o meu amor real Fala só de amor Fala, fala negão Fala só de amor Todo dia o nego vai lá Fala só de amor Chora, chora negão Chora só de amor Todo dia o nego chora Chora só de amor Fala, fala negão Fala só de amor Todo dia o nego vai lá A gente fala A gente fala toda hora A gente fala só de amor A gente chora A gente chora toda hora A gente chora só por amor A gente chora A gente fala A gente fala toda hora A gente fala só de amor A gente chora A gente chora toda hora A gente chora só por amor A gente fala só de 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 amor De um lugar tão distante A gente fala só de amor Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai, ai A gente fala só de amor Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai, ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai Se você quiser ouvir Se você quiser saber Vai então ganhar razão Pra viver Se você quiser ouvir Se você quiser ouvir Se você quiser saber A razão de tudo isso Existir Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Amém. 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 Mesmo que, mesmo que, eu vim atlarecer. Mesmo que, pareça ser assim. Mesmo assim, não vá se confundir... Jesus é Luz, é Luz, é Luz, é Luz. Jesus é Luz, é Luz, é Luz. É curadores que muitos opinam... Moro na Babilônia Mas não sou daqui Viu na Babilônia Mas não sou daqui Mesmo que Eu venha aparecer Mesmo que Pareça ser assim Mesmo assim Não vá se confundir Eu não sou, não, 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 não sou Não sou da Babilônia Não brotar Yeah, yeah, yeah Eu não sou, não, 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 não sou Não sou da Babilônia Não brotar Yeah, yeah, yeah Eu não sou da Babilônia Eu não sou da Babilônia Sim, sim. O amor foi a pedra que faltou No alicerce da nação Esse amor é a pedra que sobrou Nessa nossa construção E o amor que os cantores cantam Não junta a família Não soma Não junta A família Filhos e filhas Contraindo traumas Sexo e drogas Fama e dinheiro Assunto principal Sexo e drogas Fama e dinheiro Notícias dos jornais Juventude toda perdida Uma juventude mal dirigida E mesmo acontecido pela polícia Nós não estamos livres da violência Que não soma e nem junta Uma família Não soma e nem junta Não soma e nem junta Não soma e nem junta Não junta e nem junta A família Filhos e filhas Contraindo traumas Juventude toda perdida Uma juventude mal dirigida E eu protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência A juventude toda perdida Uma juventude mal concebida E eu protegido pela polícia Nós não estamos livres da violência Que não soma e nem junta Uma família Não soma Não junta A família Filhos e filhas Contraindo trauma E aí Música 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 Música